Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Inves de Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mais um presente da espiritualidade, uma oração canalizada na força dos boiadeiros, que em bandeiros, na força desses boiadeiros que são os encantados e trabalham em todas as correntes espirituais. Essa oração é uma oração de amarração, de união e de domínio. Faça a oração por 21 dias. Fé e pensamento positivo, faça a oração comigo. Eu, fulana de tal, nesse instante, peço a vossa intervenção, junto a Deus nosso Pai, Zambi Oxalá, ao meu favor e ao favor da pessoa que eu amo, fulano de tal. Quero que recolha todos os espíritos sofredores que esteja acompanhando ou ligado a nós. Peço que direcione esses espíritos aos seus devidos lugares, talvez direcionado por pessoas maldosas, para causar a separação entre eu, fulana de tal e fulano de tal, o meu amado. Então, senhores boiadeiros, eu peço que quebrem as amarras, eu peço que cortem e quebrem todo o empecilo, peço também que desfaçam as maldições familiares, peço que tudo que possa estar atrapalhando a volta do meu amado fulano de tal, para os meus braços, seja neutralizado, peço, senhores boiadeiros, envolva-nos em sua vibração, trazendo a nós o equilíbrio mental e tudo e todos à minha volta, para que eu comece a ter um direcionamento na minha vida sentimental, Aje na mente do meu amado fulano de tal, fazendo-lhe enxergar as minhas qualidades, não somente os defeitos, faça prevalecer as minhas qualidades ao olhar do meu amado fulano de tal, faça da mesma forma comigo, para que eu possa enxergar somente as qualidades do meu amado fulano de tal, que assim, e toda a vossa falange, senhores boiadeiros e boiadeiras, boiadeiro rubão, boiadeiro juca, boiadeiro do laço, boiadeiras, fazendo com que fulano volte para mim completamente, com o coração transbordado de amor, por mim completamente apaixonado, desejando estar, viver comigo, pelo resto de nossas vidas, senhores boiadeiros, toda a vossa falange de encantados, traga fulano de tal para os meus braços, para a minha vida, de corpo, mente, alma e espírito, que fulano de tal venha ainda hoje, completamente apaixonado por mim e feliz por estar voltando para os meus braços, que eu e fulano de tal possamos viver o resto de nossas vidas completamente feliz, Sendo abençoado divinamente, por Zambi, Oxalá, e toda a falange de boiadeiros e todos os encantados, porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.